Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e se você é novo aqui, é o seu primeiro vídeo, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Carla Estrela. Gente, vocês estão reparando alguma coisa diferente? Olha sua sobrancelha! Acabei de fazer rena na sobrancelha, ó. Tô estranhando porque tá um pouco forte, né? Mas conforme for passando os dias, ela vai ficando um pouquinho mais fraca. Fiz rena na sobrancelha depois de muito tempo, na gravidez inteira eu não fiz. Hoje eu resolvi ir lá fazer pra poder ficar mais bonitinha pro Natal, né, gente? Natal chegando, já conversei com o bebê pra ele nascer só depois do Natal agora, porque a mamãe quer aproveitar pra comer no Natal. Pra quem não sabe, pra quem é novo aqui, né? Eu estou gestante, ó. Trinta e nove semanas, o outro bebê também tá aqui, ó. Que menino lindo! Fala aqui pro pessoal que você vai sair com a mamãe e com o papai hoje. Fala! Você vai sair com a mamãe e com o pai, meu Deus, gente! E aí, gente, vamos passar na saia tacadista, comprar umas coisinhas aí pra poder fazer, né, pro Natal. E algumas coisinhas que estão faltando aqui em casa. E também vou passar numa lojinha pra comprar um vestido, pra cobrir esse botijãozinho aqui, né? Pra cobrir aqui essa barriguinha, pra usar um lookzinho aí no Natal, né? Se eu não tiver ganhado o alasso daqui até lá. Então hoje vamos passar no açaio, vamos passar também na lojinha. E eu vou encontrar uma seguidora que comprou a Riffy, que comprou uns presentinhos pro Baby, tá? E vou gravar tudo pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Então desde já, já vai deixando o like de vocês aí. E se for novo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. E é isso, bora pra mais um vídeo! Chegamos aqui dentro. Marido aqui, dá oi, amor. Tô tudo aqui, ó. Mas tu não precisa nem mandar que já dá oi, né, amor? E é isso, tá? Agora vamos comprar. Já pegamos umas coisinhas aqui. Vamos pegar umas coisas aqui, tá? Vai pra esse fim de ano, que tá faltando em casa. Porque assim, a gente vem no mercado toda vez. Toda vez tá faltando alguma coisa incrível, né, gente? Vamos ver qual vai ser a facada. Gente, o carrinho já está desse jeito, ó. Pegamos umas coisinhas aqui. Tô mostrando pra vocês que eu chegar em casa, não vou mostrar não, tá? Que é só uma coisinha que tá faltando. O meu marido pegou um vinho pra ele, energético, a gente pegou um dole. Peguei pra lavar a roupa do neném, né, porque já acabou o que ele tinha. Peguei um sabão em pó desse aqui, líquido, homo. Peguei sabão em pó, sabão líquido, homo. Peguei a maciante de neném ali, ó. Farinha, açúcar, que só tem um em casa. A gente pegou uma linguiça, a gente pegou uma massa de pastel. Um desse aqui pra eu tomar. Mais uma manteiga, leite. Três leite, porque tá dois reais. Leite, dois e noventa e nove. E ovo, tá? Agora, estamos aqui nessa parte de verdura, essas coisas. Eu vou pegar só. Alho, cebola. Tomate não quer... Olha o tomate quanto tá. Nove e quarenta e cinco. Misericórdia. Não vou pegar tomate. Muito caro. Vou pegar algumas coisinhas aqui, tá? O marido foi procurar palito de churrasco. Gente, encontrei a seguidora. A seguidora Renata. Você também... Ah, você não tem um canal ainda, né? Não. Mas vai criar. Vai criar um canal. E eu deixo pra vocês aí no vídeo, tá? Ela me deu uns presentinhos aqui pro Baby, ó. A gente se encontrou aqui. Já vai fazer amizade pro resto da vida, né, Renata? Exatamente. Já me convidou pra ir na casa dela. Quando o Baby nascer, vai ter vídeo na casa dela. E, gente, decorem esse rosto aqui que vai aparecer muito ainda no meu canal. Muito obrigada, viu, Renata? Que Deus te abençoe. Você é tímida mesmo, né? Eu sou bastante. E é isso, gente. Agora eu vou voltar lá pra dentro. O Jéssico ficou lá na fila do mercado, né? Que o mercado tá um pouquinho cheio. Com as compras lá me esperando pra eu poder voltar lá dentro, tá? Então, bora voltar pro vídeo. Bom, meus amores. Interrompendo esse vídeo aqui dois minutinhos pra eu fazer uma indicação pra vocês de um canal. O canal é da Andresa Nostório. Só que o nome do canal é Feito é Melhor Que... Vamos ver aqui. Feito é Melhor Que Perfeito. Nostório, tá? Eu tava aqui nessa página de vídeos porque... Eu tava lá no vídeo dela que me chamou muita atenção. Que é o autor pela minha humilde casa. Que é esse daqui, ó. Já estava, né? Inclusive, aqui assistindo o vídeo dela. E essa daqui é a Andresa. Uma pessoa super... Como a gente, né, gente? Simples, humilde, ó. E ela tem vários vídeos aqui na plataforma do YouTube, tá? E a casinha dela era bem simples. E aos pouquinhos ela tá reformando. Olha esse fogão lindo que ela comprou. E que ela postou pra vocês, claro. Olha que coisa linda, gente. Aí cada dia que passa, né? Cada mês que passa e tal. Já ela vai terminando um cômodo da casa dela. Arrumando, pintando. Então tem no canal dela de tudo um pouquinho, tá? Ela é uma pessoa bem simpática. Uma pessoa... Aqui, ó. Compartilhando um pouco da minha obra. Um domingo com a gente. Marido colocou as portas. Então eu queria que vocês fossem lá, tá bom? Conhecer o canal dela. Eu estou aqui no celular do marido pra mostrar pra vocês, tá bom? E a gente super gostou dela. Já somos inscritos. O link vai tá aqui embaixo na descrição. É só vocês irem. Bora ajudar, né, gente? Essa amiga que tá com 512 inscritos. A chegar aí nos 800, nos 1.000 inscritos, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês. Olha, gente. Compra finalizada, tá? Aqui é o presente da seguidora. Depois cheio em casa eu mostro pra vocês. Tudo tá aqui. Um bagunceiro que só, né, amor? Aqui, gente, ó. O total das compras deu 229. É, 230 praticamente, né? Aí compramos umas coisinhas aqui, ó. Comprei umas verduras da Ana e pro Arthur. Papel de ano que tinha acabado. Houve umas coisinhas aqui, ó. O marido comprou coisa pra ele tomar também. E é isso. Agora é só ir embora, né, Tu? Passar aqui na porta e a gente ir pra... Pra casa não, mamãe. Vai passar na lojinha ainda pra comprar o negócio. Gente, já estou aqui na loja, tá? Passei em uma loja aqui pra poder ver se eu acho o vestido que fica legal em mim, né? Aí a moça me ajudou a escolher ali, ó. É, quatro vestidos pra eu experimentar qual que fica melhor. Eu gostei mais desse daqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar no corpo, né? Ele é um longo de bolinha em rosa. Rosa meio vermelho. Aí tem esse aqui que é um pretinho. Esse e esse aqui. Mas aí eu vou colocar todos no corpo pra ver qual que fica mais bonito, né? Pra ver se a barriga dá uma valorizada. Gente, acabei de comprar. Vocês viram aí, né? Mostrei pra vocês dois looks, porque dois coube. E dois não. Entrou em mim. Entrou um, mas ficou muito estranho. Não tinha como gravar porque ele ficou apertando o meu peito, sabe? E o outro nem desceu, assim, dessa parte do meu ombro. Mas tá bom. Comprei aqui, ó. Que vocês vão ver em casa. E também comprei dois sorveitos aqui. Um pra mim e um pro Jefferson. O Jefferson tá ali no carro, ó. Vamos entrar e vamos embora. Me desculpem a iluminação, tá? Porque tá muito calor. E o sol não tá ajudando muito, ó. Agora bora pra cá. Cheguei em casa e mostro pra vocês o vestido que eu comprei. E os presentes que o Baby ganhou da seguidora. E também ele ganhou o presente de outra pessoa. De uma irmã da minha igreja, tá? Aí chegar em casa eu mostro tudo pra vocês. Gente, o vestido foi caro. Mas, né, compensa pela qualidade. Meus amores, já estou aqui em casa, tá? Aproveitando aqui um pouquinho da qualidade que tá vindo daqui de fora. Então me desculpem, né? Como eu já tô pedindo pra vocês sempre. Se tiver ruim a iluminação. Porque ainda estou sem tripé, tá? Vou aproveitar aí pra ver se eu compro pela Shopee. Uma ringue lag nova pra mim. Pra eu poder ter uma qualidade de novo melhor pra vocês, tá bom? Mas é isso. Tem saco aqui. Tem saco aqui no chão. Eu vou mostrar tudo pra vocês que a gente ganhou pro Baby. E também o vestido que eu escolhi, que eu comprei. Ficou super bonito em mim. Vocês viram? Eu acho que vocês até já sabem qual vestido que eu comprei. Porque ficou muito lindo aquele vestido em mim, né? Mas bora lá. A seguidora me deu essa sacola aqui, tá? Tem alguns presentinhos aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês o que foi que ela me deu. A Renata é uma seguidora que trabalha lá no mercado, né? E ela me viu e ela um dia me parou e ficou toda feliz, toda empolgada. A gente tá conversando pelo WhatsApp. E ela, quando eu postei a Riffa, ela falou que queria comprar um número. Eu achei que ela ia me dar uma fralda e o mínimo, que é o que eu pedi, né? E não, ela me deu várias coisinhas, né? Algumas coisas ela me mostrou. E também comprou um presentinho que é uma roupinha, que eu também não sei o que que é, tá? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. Primeira coisa que ela me deu foi um pacote de fralda da Pampers P. 34 fraldas, ó. Mais um pacote P. Eu acho que já é o suficiente, viu? Porque juntando com essas 34 que veio, ficou 200 fraldas P. Depende do tamanho do bebê, é o suficiente, né? Então, um pacote de fralda. Fui colocando aqui. Me deu um cotonete desse aqui de recém-nascido. Não preciso comprar cotonete tão cedo na minha vida. Que vem nesses potinhos aqui, que é ótimo esse pote. Ó. O que mais? Comprou um lenço umedecido desse. Dessa marca Fischer. Não sei o nome da marca, mas é de recém-nascido. Tá? Tá aqui escrito embaixo na notinha, ó. Recém-nascido. Então, ó. Mais um lencinho pro Baby. Baby também tem bastante lencinho. Graças a Deus. Aqui é o presente. Tá dentro do saco. Eu não vi o que é. Daqui a pouco a gente vê. Aí ela falou que viu eu falando no vídeo que eu gosto de Bepantol. Só que eu não tinha comprado. Ela fez o quê? Comprou uma pomada Bepantol. Ó. Ela comprou uma pomada Bepantol pra nenenzinho, pro bebê. Então eu vou trocar. Colocar essa daqui na bolsa maternidade. E deixar hipogrósseo pra ele usar mesmo depois que ele tiver um pouquinho maior, tá? Aí ela também comprou. Sabonete líquido da cabeça aos pés. Ai, da Dolby. Eu queria tanto comprar esse sabonete. Não comprei. E o shampoo da Dolby também, ó. Gente, me diz se isso aqui é mimo. É muito mimo. Esses sabonetes aqui da Dolby são uma delícia. Meu Deus do céu. Muito bom, ó. A interação aí atrás é do Tutu, viu? Porque vocês sabem. Tutu tá de férias. Então vocês que estavam sentindo falta dele, pode aproveitar que o Tutu vai voltar. Ficar dois meses direto aí no vídeo com a gente, viu? E por último, aqui dentro desse saco veio um... Sabonete da Pompom de Grisserinado. Que é aqueles que dá pra nenenzinho usar, né? Ai, delícia o cheiro, gente. Olha o tanto de coisa que ela me deu, gente. Olha que bênção. Sabonete, fralda, lencinho. E ainda esse saco aqui que a gente vai descobrir agora o que que é. Ó. Vamos abrir que eu tô mega curiosa. Receber roupa é uma maravilha, né, gente? A gente fica tudo empolgado pra saber o que que tem dentro, o que que tem dentro. Ó, vem desde esse saquinho. Isso aqui. Fazer assim, ó, pra tirar como se fosse foto. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Ó, meu Deus, que lindo. Ai, que coisa mais linda. Vamos ver o que que é. Ó, primeiro... Um bode... Um bode, né? Um bode. Manguinha assim, ó. Tipo regatinha. Lindo, lindo, lindo. Aí, ela comprou um shortinho, né? Porque tá vindo aí época de calor. Ele é verdinho. Eita, caí as coisas tudo no chão. Ainda bem que eu vou lavar tudo, né? Outro short. Ó. Shortzinho. Ai, que bode bonito. Olha isso. Outro bodezinho. De manguinha também. Ele é M. Ó. Outro bode. Só que esse bode aqui já é de manga normal, ó. Ele é tamanho... M também. Ó. Bodezinho. E outro bodezinho, ó. Ó. Então, foram... Quatro bode e dois shorts. Muito obrigada, Renata. Que Deus te abençoe. Te recompensa em dobro. Todo carinho que você teve com a minha família, tá bom? Vamos esperar aí abrir a rifa, né? Pra saber quem vai ser a vencedora. Aí, gente, ó. Aqui atrás também é coisa da rifa. Que duas irmãs me deram essa semana, tá? Que é bem pesadinho. Ui. Eu vou mostrar pra vocês. Das outras coisas que eu fiz da rifa, eu já fui mostrando. Conforme foi chegando aqui, tá? Primeiro é um pacotão de fralda da Pumperlis. Pê, que vem setenta e dois, ó. Tá vendo? Setenta e duas fraldas da P, da Pumperlis. E aqui, mais fralda, só que da Huggles. Acho que é assim que fala, né? Não sei. Deixa eu abrir aqui o saco pra vocês verem. Ai, meu Deus. Tem que agilizar pro vídeo não ficar muito grande, porque senão vocês não vão querer assistir tudo. Ó, da Pumperlis. M, que vem quarenta e duas fraldas, tá? Segundo, terceiro pacote M que ele tem, tá? Mas... Aí fica cento e cinquenta, ó. Cento e cinquenta fraldas, porque é tudo pacotão grandão assim, ó. Aí... E, né? Ela também mandou um mimo. É a irmã da igreja. Já ia falar o nome dela aqui, ó. Você nem se pode. Ela me mandou um mimo aqui, ó. Dentro do saquinho de presente, que eu vou mostrar pra vocês também o que que é. Eu já vi. No dia que ela mandou, eu não resisti e já olhei. Mas fiquei muito feliz, viu? Muito feliz de ter conseguido vender. Eu vendi cinquenta e dois, cinquenta e três números da rifa. Algumas pessoas ainda faltam dar, né? O que com a fralda, o mimo. Mas a maioria das pessoas já deram. Então, eu tô muito feliz por isso. Ó, ela mandou um bórezinho de manga longa. Esse daqui. É tudo M e P, tá? Esse daqui é M. Ó. Ela perguntou pra mim o que que eu não tinha pro bebê. Eu falei, ah, eu não tenho muito bórezinho de manga longa. Às vezes tá só um mentinho e a gente quer colocar um bórezinho de manga longa e uma calça. E eu não tinha tanto bórezinho assim de manga longa. Tinha mais de manga curta. Esse aqui é um P. Coisa mais bonitinha do mundo, olha. Pzinho. Aí. Tem outro P. Ó, outro pezinho. Aí, esse aqui é M. Um M cremer desse aqui, ó. Aí, outro M. Outro M. E... Eita, que coisa que cai, viu? E esse pezinho que eu vou lavar pra ver se eu consigo levar pra maternidade. Porque ele é muito pequititito. Ó. É um pezinho. Um pé azul. Tá? Então, ó. Mais alguns bórez pro baby. E eu fiquei muito, muito feliz. Muito, muito grata, né? Que Deus te abençoe também. Irmãs que me deram as fraldas. Eu acho que vocês me assistem. Eu acho, né? Eu não sei. Agora, gente, eu vou usar pra vocês o vestido que eu comprei. Que, assim, vocês viram que ficou lindo. Oxi, amor. Tá aparecendo no vídeo? Mas ele tá dando... O cara tá lavando a louça. Mas ele tá dando um talento na louça, né? Faz tempo que não lava a louça. Trabalhando todo dia. Todo dia quem lava a louça sou eu. Hoje tá aproveitando pra lavar. Olha o vestido que eu comprei. Gente, não sei nem como eu vou usar esse vestido, né? Não sei se o bebê já vai ter nascido aí que é até o Natal. Eu comprei ele pra usar no Natal. Ano novo, eu acho que eu já vou ter ganhado o bebê. Então, não comprei roupa pro ano novo, tá? Assim, não tô podendo ficar comprando roupa pro Natal, ano novo. Isso e aquilo. O Arthur não comprei porque ele já tem. Ele ganhou roupinha do meu pai. Blusa nova do meu pai. Short do meu pai. O Jefferson comprou um sapato pra ele. Então, tu tem roupa pra passar o Natal e o ano novo, tá? O Jefferson não tem. É mesmo, né, amor? Você não tem muita, mas... É, o Jefferson não liga tanto. Eu ia comprar uma blusa pra ele, mas ele falou que ele não liga. Não sei se o marido de vocês também é assim, mas o meu não liga tanto, não. Aí, ó. Esse foi o vestido que eu comprei. Ai, Brasil, imagina... Vocês viram como é que ficou em mim? Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Ficou uma graça. Ó o sapato do Arthur. Sem de luzinha. Quando eu colocar isso no pé dele... Hum... A luzinha. Aí, o marido comprou o sapato, né? Então, tá garantido o tênis. Meia também tem. Só faltava mesmo, se fosse comprar, comprar uma... Uma calça. Mas, como tá calor por aqui, dá pra ele usar shorts tranquilamente. Aí, ó. Esse meu vestido. Gente, incrível. Porque ele é pequenininho assim, ó. Mas ele estica muito no corpo, ó. Ficou maravilhoso. Paguei R$100, R$110, por aí. Mas foi presente de aniversário do meu pai, né? Ele falou... De aniversário, ó. Ele falou que eu podia comprar um presente pra mim. E eu comprei esse vestidinho aqui, tá? Então, ó. Esse é o vestido. Carro e Estrela vai estar usando aí no Natal. E eu usando no Natal. Bebendo na cena. Eu vou lavar ele pra poder levar pra maternidade. Pra eu sair com ele na maternidade. Sair bem bonito, hein? Mas é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque eu sei que ele já deve ter ficado enorme. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se for novo por aqui, de se inscrever aqui embaixo. E é isso, meus amores. Beijos. Ano que vem, depois que eu ganhar o bebê. Eu quero ir em bastante lojas plus size. Bastante lojinhas, assim. Fazer provador pra vocês. O que vocês acham? Vai ser legal, né? Nem que eu entre e não compre nada. Mas pelo menos eu vou provar vários looks pra vocês. Mas é isso. Beijos. Tchau. E fui. Até o próximo vídeo.